Oi gente, mais um Dicas Rápidas para vocês, hoje no processo do derramamento acrílico. Começando com o processo de derramamento acrílico, a primeira coisa é a cola branca, nesse caso, a minha é um galão grande porque eu uso profissionalmente, no caso de quem está começando, uma cola, um vasco de cola de 500, 300, 300 mililitros é o suficiente, água e tinta branca, que pode ser qualquer tinta, a base pode ser branca, dependendo da obra, do que você vai fazer, pode ser preta, mas a mais comum é a base branca. A mistura deve ser feita num vasco medidor, tá? Então, colocamos as 100 miligramas de cola, as 100 miligramas de água, as 100 miligramas de tinta, misturamos muito, muito bem. Esse, normalmente, usamos palitos, mas para essa mistura, como eu faço misturas maiores, porque tem que estar muito, muito bem misturado, para não dar brumos. Eu uso uma engenhoca que fizeram para mim. Espero que vocês tenham gostado de mais um Dicas Rápidas, desde o último falamos do derramamento acrílico, e no próximo falaremos sobre os materiais que utilizo para a confecção da obra. Me sigam para mais Dicas Rápidas! Música Música Legenda Adriana Zanotto